Fala, galera! Marcos Alvarenga na área. Galera, dá o seguinte, dá uma olhada nesse vídeo incrível que o Charles e sua esposa fizeram. Eles são psicólogos e aquaristas, são alunos do curso Aquarista de Sucesso, e eles fizeram um vídeo falando sobre a importância do aquarismo em relação à depressão e à ansiedade. Então, se você quer ter um aquário top, como o do Charles, vou deixar o link do curso na descrição do vídeo. Se liga no vídeo! Então, pessoal, hoje eu e a André estamos aqui para falarmos para vocês um pouco mais sobre um artigo que nós acabamos de publicar, né, André? Fala um pouco sobre isso, André. Nós já havíamos comentado sobre essa necessidade, esse desejo de escrever algo, falar algo a respeito do hobby e aquarismo, fazendo uma associação com a psicanálise. E nós vínhamos comentando sobre isso, e num dia eu acordei inspirada, desejosa de dizer sobre isso, e quando o Charles acordou, quando ele se levantou, eu falei, eu tenho uma surpresa para você. Sabe aquele texto que nós combinamos de escrevermos juntos? Eu já escrevi a minha parte. E aí você conta o resto, né? Sim. E aí, nesse mesmo dia, eu sentei com ela e nós fomos colocando no papel o que seria a minha parte, onde eu trato aí do porquê que eu fui levada ao aquarismo e também das questões do benefício do aquarismo no tratamento de diversos transtornos, né? Em como se lidar com diversos... Como o aquarismo atua diretamente com diversos transtornos da área mental e transtornos emocionais também, psíquicos emocionais. Mas, antes de mais nada, deixa a gente apresentar para vocês o nosso aquário. Para quem assistiu o vídeo anterior do nosso canal, o nosso canal é Casal Psicanalista. Inauguramos recentemente, a semana passada, né? Esse canal. E o nosso objetivo é trazer semanalmente assuntos de rotineiros. Casal Psicanalista ou Casal Psicanálise? Casal Psicanálise. Isso. E o nosso objetivo é trazer uma reflexão sobre assuntos rotineiros, sobre o olhar da psicanálise. Então, antes de mais nada, deixa a gente apresentar para vocês o nosso aquário. Vou tirar daqui a nossa garrafa de vinho, né? Porque psicanálise... Combina com vinho. Combina com vinho. Então, acho que dá para todo mundo ver, né? Esse é o nosso aquário amazônico. Nele, a gente tenta recriar um pouco do fundo dos rios amazônicos, né? Que em aquarismo a gente chama de biótopo amazônico. A nossa flora é composta por plantas de baixa exigência, que se chama plantas low-tech. E os nossos peixes. É composto, na grande maioria dele, por peixes da região da bacia amazônica, que são acarais discos. Acarais discos são essas aqui. Nós temos a selvagem, que é essa maior, que vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver, né? E essas menores, né? Muito coloridas, que são as acarais discos híbridas. Elas são criadas em cativeiro. Aquela, como o próprio nome diz, aquela maior, nós temos mais duas que estão escondidas lá atrás, que também são selvagens. Então, esse é um aquário da região que tenta recriar a região amazônica. Ele tem 325 litros, né? Ele tem um pH, que é a acidez da água, de 6.8. E é o nosso xodó do coração, né? A gente passa muito tempo em frente a esse aquário, com uma boa taça de vinho nas mãos, conversando, admirando, observando esses peixinhos. Porque o mérito de toda essa beleza é toda dos charmos. Eu sou apenas uma apreciadora. Eu disse no artigo que eu fui contaminada por essa alegria dele, que ele encontrou no aquarismo, né? E uma coisa que vocês vão poder ler o artigo que nós vamos colocar abaixo, na descrição desse vídeo, o link para vocês lerem o artigo na íntegra. Mas eu estive pensando, Andréia, uma coisa que a gente não colocou no artigo e eu quero tratar agora, que foi as razões pelas quais eu adentrei ao aquarismo, o mundo do aquarismo, que são exatamente as mesmas razões que aqui, gente, o titio... Titio Freud, o pai da psicanálise... Sigmund Freud, né? Esse Sigmund Freud aqui eu ganhei de uma paciente muito querida, né? Então, o titio Freud, ele tinha as mesmas razões que eu para adentrar também a um outro hobby, um outro hobby de criação de animais. Muitos psicanalistas vão se lembrar que essa criação de animais era a criação dos cães, show-show, né? Show-show que o Sigmund Freud tinha. Inclusive, ele tinha o hábito de atender os seus pacientes com o seu show-show sentado ao lado da sua cadeira. E ele acarinhando, né? E ele acarinhando o seu show-show. Isso vocês podem, inclusive, encontrar nas biografias de Freud. Nós, inclusive, aconselhamos a quem quiserem conhecer um pouco mais da história de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, esse livro, né? Que é o livro da Rudinesco, em que ela fala sobre Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo. É uma bibliografia excelente que a Elisabeth Rudinesco trata. Ela é uma francesa, né? Historiadora da psicanálise. Bom, e qual a razão para esse hobby, né? O hobby do aquarismo? Tentar me desligar mentalmente dos dramas, das histórias trágicas, das histórias de dor, das histórias de sofrimento, dos pacientes que eu atendo diariamente no meu consultório, né? Pacientes que revelam um extenso drama de sofrimento nas suas histórias, que estão ali justamente para falar disso, para serem ouvidos e também poderem elaborar essas questões. Então, além da análise pessoal que eu faço, era muito importante para mim também poder, de alguma forma, ao sair da minha prática, do meu consultório, poder me desligar mentalmente, né? dessas histórias tão sofridas, para que depois eu possa retornar ao consultório já pronto para continuar o tratamento desses mesmos pacientes. Então, a importância do aquarismo para mim foi exatamente no sentido de me dar um lugar de repouso, olhando para essa beleza que é a tentativa de recriar parte da natureza dentro do nosso lar. É muito interessante o Charles dizer que ele recorreu ao aquarismo como uma ferramenta. Eu costumo dizer que a gente vai se utilizando de várias ferramentas que estão circundando a nossa vida para que a gente dê conta da vida, do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas questões pessoais. Eu já havia dito em outro momento que, por conta do meu trabalho, dos meus estudos, eu acabo viajando toda semana. Eu encontro nessas viagens, no contato com o meu mestrado, no contato... Ah, detalhe, ela viaja na quinta-feira, só volta no sábado à noite. Então, o Charles está de folga na sexta e no sábado. Então, ele tem que lidar aí, de alguma forma, com a ausência da pessoa amada. Então, como ele lida com essa ausência? Aquarismo. Aquarismo. Que bom, né? Que ele lide com essa ausência e com o aquarismo. Então, eu geralmente viajo às quintas, volto só aos sábados, e eu encontro nessas minhas viagens, nos meus estudos, dar aula no Instituto de Psicanálise, é uma ferramenta que eu utilizo para dar conta das minhas questões. Para mim, meus estudos e o meu trabalho no Instituto funcionam como um hobby. Charles, ele está muito na clínica, todo o tempo, ele tem uma carga horária muito extensa e há muito tempo eu vinha sinalizando, você precisa fazer algo para além do teu consultório. E ele acabou, de alguma forma, encontrando no aquarismo uma forma para extravasar essas suas questões. E quando ele acorda num belo dia dizendo para mim que era desejo dele ter um aquário bem grande, palavras dele, ui, cometi um ato falho. deixei cair um pouco de vinho. E logo no Freud. Logo no Freud. A gente limpa o Freudinho depois. E quando ele me diz isso, e a gente vai até a loja, logo de cara eu me dei conta de que o aquarismo ele nos castra a todo o tempo. Porque eu, muito motivada pela beleza e as cores dos peixinhos, eu queria trazer todos para casa. os mais coloridos de diversos tamanhos e o biólogo, o Pedro, do Aquachor, do Aquachor, que foi a loja onde a gente comprou esse aquário e os primeiros peixes, ele ia só dizendo não pode, Andréia, não pode, Charles, esse peixe é incompatível com aquele. Para esse perfil amazônico que vocês querem, esse peixinho não pode porque tem um pH que não é compatível. E olha aí, eu vou confessar para vocês que eu fiquei chateada. Eu fiquei frustrada e ainda desabafei com o Charles, não é mesmo, Charles? Ah, você vai nem ter aquário. Poxa vida, eu não posso nem escolher os peixinhos que eu mais gosto. Ela queria trazer um japonês deste tamanho, um king, para os aquaristas, deste tamanho, para colocar um pH ácido de biótipo amazônico. Os aquaristas que estão me assistindo eu já tenho certeza que ficaram arrepiados, não é? Mas eu não sou aquarista, aquarista é ele, eu apenas movida pela beleza do aquário, pelo desejo, porque eles são lindos, a beleza deles é muito subjetiva, é muito singular, não é? Para cada um desses que você olha, você vê uma característica diferente. diferente. Então, eu muito desejosa... Personalidade diferente. Personalidade. A gente sentado aqui na nossa poltrona, em frente a esse aquário, a gente vai se dando conta, né? Da personalidade de cada um deles. Como eles reagem quando a gente coloca comida, como eles reagem quando chega um estrangeiro, né? No aquário, um amigo novo. como eles reagem diante das fêmeas, macho e fêmea. Enfim, eles nos dão uma lição de vida. Mas o Pedro, o biólogo da Aquashow, foi a primeira pessoa a me apresentar a castração dentro do aquarismo. E eu me dei conta, eu falei, Charles, olha só, a gente está percebendo no aquarismo aquilo que fala da vida. O quanto a gente é castrado a todo tempo. E o aquarismo é isso. Não se trata do meu desejo, mas se trata do que pode ser. E a vida não é assim? Sim. E eu falei personalidades e eu quero fazer um adendo, né? Um comentário sobre isso, porque eu sei que tem muitos colegas psicólogos e psicanalistas que vão estar nos assistindo e podem falar assim, como assim personalidades? Explique isso melhor, Charles. Nós aprendemos em psicologia do desenvolvimento que temperamento é comum a todas as espécies. Que personalidade diz respeito a um sujeito que tem consciência de si. Só que o que é muito novo na biologia é que esses seres, os peixes, tal como os cães, eles possuem consciência de si mesmos, da sua própria existência. Possuem sentimentos. E esses sentimentos e essa consciência de si mesmo, é claro que não é uma consciência como a do ser humano, recebeu o nome de sencientes. Ou seja, eles têm consciência da própria existência e consciência da dor e do sofrimento. E o que nós, aquaristas, percebemos no trato com essas magníficas criaturas é que existe um padrão de comportamento, aí sim, de temperamento, para cada espécie. Mas todo aquarista sabe que você pode criar, por exemplo, como eu crio, acarais discos. E de repente, você tem no seu aquário um acaradisco que todo o padrão de comportamento dela é único, totalmente divergente da própria espécie. que ela tem o canto que ela prefere, que ela não gosta de um acarar em específico, aí ela vive em briga com aquele acarar, que ela tem uma reação muito peculiar e muito específica dela mesma quando o aquarista chega frente ao aquário. Aqui vocês podem ver, eu não sei se vai dar para ver, que quando eu trago a mão ao aquário, o macarar selvagem da Amazônia se aproxima. E ela é uma cara selvagem, ela foi capturada ainda quando adulta. Então, percebam que o que o aquarismo vem me trazendo é um conhecimento também muito novo em biologia. Eu acredito que a etologia, que é o estudo do comportamento animal pela psicologia, poderá confirmar muitas das teses atuais, que são, esses seres merecem todo o carinho e respeito, porque eles sofrem, eles têm consciência de si mesmo. Daí a defesa que todo aquarista faz de cuidar da melhor forma possível, Andréia, esses bichinhos. eles sofrem, eles ficam estressados, é muito interessante. Adoecem porque ficam estressados. Eles adoecem, eles ficam entristecidos, estressados, num cantinho que eles entendam que de alguma forma estão protegidos. Todo aquarista de coração, ele tem um zelo muito particular pelos seus amigos peixes. e é isso que o aquarismo hoje em dia vem inclusive defendendo, Andréia. A relação desses peixes é a relação que a gente tem com o pet. O que muitos veterinários não consideram peixes, animais, pets, mas são. Porque eles têm uma reação com o aquarista. Vocês veem que eu coloco a mão aqui e eles estão tão calmos, tão confiantes em mim que eles não se afastam. Eles têm uma relação para comigo. Eu me aproximo do aquário e já vêm todos para a frente do aquário. Então, essa relação me encantou. Essa relação foi terapêutica para mim. E a Andréia estava falando do olhar psicanalítico sobre isso. Eu acho que nessa minha fala, Andréia, já dá para ver o quanto de investimento emocional e psíquico eu tenho nessas criaturinhas. é verdade. Além de falar, de trazer notícias do quanto o aquarismo ele castra porque não é sobre mim, não se trata de mim, não se trata do desejo do Charles simplesmente, diz respeito a eles, diz respeito ao bem-estar. Porque ter um aquário em harmonia como esse aqui requer muito investimento, mas também requer muita castração. A psicanálise chama de investimento libidinal. Você pode falar um pouco, né? A gente chama isso de catexia, né? É para aquilo a quem a gente aponta o nosso amor, né? Então, o Charles é completamente apaixonado por esse hobby. Como ele mesmo disse, se identificou e eu em contrapartida, na carona dessa paixão que Charles tem pelo aquário, ele acabou sequestrando o meu olhar também. Então, toda essa catexia, essa energia libidinal, esse desejo está investido aqui nesse aquário. E por conta disso, e talvez só por isso, é que ele consiga manter esse aquário, que eu já disse que o mérito é todo dele, eu sou apenas uma apreciadora e procuro dar força a isso que ele tanto gosta, que ele tenha um aquário já dito por alguns professores aquaristas tão equilibrado, bonito, com peixes saudáveis, mas é muito interessante quando a gente fica sentado aqui em frente ao aquário e a gente começa a observar o comportamento dos grupos. Cada espécie tem um comportamento diferente, inclusive a posição em que eles ficam no aquário. Tem peixinhos que gostam de ficar lá no fundo, outros no meio, ou outros na superfície. Alguns são mais tímidos e retraídos e procuram as locas e os lugares mais escondidos, talvez na tentativa de se protegerem. A relação que eles têm com a alimentação também é diferente, porque uns comem na superfície, outros comem no fundo. Outros têm uma resistência muito grande para quando um amigo, eu brinco dizendo, olha, são seus amigos, cheiram no aquário e agridem. Outros de vocês veem que eles não agridem de forma nenhuma. A Andréia tem uma relação com esses peixes totalmente única. Ela dá nome para todos eles. Imagine um aquário que tem em torno de cem, cento e poucos peixes, ela dá nome para todos eles. Eu acho que é um jeito de dar identidade para eles. Porque cada nome que eu penso em dar para eles traz consigo notícias de uma personalidade, de um comportamento. Às vezes, até nome de super-heróis ou de personagens de alguns filmes que eu vejo com os quais eu me identifico. Então, vocês conseguem compreender a relação do aquário? Ela gosta de uma série chamada Vikings, que tem na Netflix. Olha o Mechã. Olha o Mechã. Netflix... A gente não está sendo pago, não. mas ela gosta dessa série. Vários peixes têm o nome de personagens da série Vikings. Os que são mais fortes, mais destemidos, vão ganhar o nome daqueles personagens de destaques. Então, tudo traz notícias mesmo com esse comportamento, com essa personalidade, com esse traço que eu consigo identificar aqui. E uma coisa que é importante dizendo é que esse percurso meu dentro do aquarismo para fora, para além da psicanálise, nós vamos falar ainda sobre a questão da psicanálise, ele se deve a pessoas que foram muito importantes para mim. Primeiro, foram os grandes amigos que eu fiz lá na loja Aquashow em Volta Redonda. Olha, pessoal, Pedra 90 em Aquashow. Recomendo todo mundo. top. Aos amigos o Pedro da Aquashow, o Everton, um grande amigo que eu conquistei lá do Aquashow, ao Keleton, que é o dono da Aquashow, um grande amigo também. Eles puderam ensinar os primeiros rudimentos ali do aquarismo. Muitas das coisas que eu tenho nesse aquário foram adquiridos com eles que me deram total assistência. E logo depois o curso Aquarismo, Aquarista de Sucesso do grande professor Marcos Alvarenga, biólogo, especializado em peixes e aquarismo. Como é que ele fala? Como é que ele fala? O Marcos? O Marcos? É. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, galera? E aí, pessoal? É um carioca. É um carioca muito bacana, um cara extremamente acessível, junto com o seu sócio nesse curso, que é o curso Aquarista de Sucesso. Um curso maravilhoso, que pôde me proporcionar entender um pouco mais disso que é vida, disso que é natureza, que pôde me dar um olhar muito mais para além só de um ornamento de beleza para a minha sala, mas um olhar mais empático, inclusive com o sofrimento que esses peixes podem ter. Então, o professor Marcos Alvarenga, o seu sócio, o William, da Tropical, da empresa Tropical, empresa que trabalha com diversos produtos de aquarismo, também não estou sendo pago na OMC, mas a gente tem que falar aquilo que é bom. Essas pessoas... Eu acho que é um agradecimento, né? Sim, essas pessoas foram muito importantes E é um reconhecimento do trabalho. Como eu acompanho o Charles em visitas às lojas e também acompanho toda a fala que ele traz para mim a respeito dos cursos, dos grupos dos quais ele participa, então a gente tem que dizer e dar méritos e valorizar as pessoas que estão ali dando suporte. Até porque, Andréia, como eu disse para todos e digo para você, quando um peixinho desse adoece, a gente que é aquarista a gente fica desesperado. Olha, eu fico tão triste. A gente fica desesperado de fato que a gente sente a dor do bicho. Nós já perdemos, né, alguns peixinhos. No início é difícil, né, Charles? Porque a gente lida com o luto aí, a gente vai falar e vai ver isso na psicanálise. Inclusive no artigo que nós escrevemos a gente vai falar sobre isso. Então, aí, por exemplo... O que é lidar com a castração, que foi uma coisa que para mim marcou muito desde o início da escolha do aquário e dos peixes. A questão do luto, né, que é perder os bichinhos, que a gente acaba se afeiçoando. E aí, o que acontece? São pessoas como o professor Marcos Alvarenga, o seu sócio William da Tropical, são pessoas como o Vitor, né, lá da loja Mundo dos Discos, são pessoas como o Pedro, como o Everton, da Aquashow, a loja Mundo dos Discos é no Meia, no Rio. Nós estivemos lá semana passada e adquirimos com o Vitor lá quatro espécies, quatro acarais discos, né, belíssimas, a loja dele está de parabéns. São pessoas como essas que na hora que a gente sofre com o sofrimento do peixe, eles estão ali dispostos a dizer, Charles, faz determinada coisa que vai dar certo, vai ajudar ele. Sabe por quê? Porque nós temos poucos veterinários especializados no tratamento desses animais, né, justamente, André, porque ainda se encara esses animais como descartáveis, né. É uma pena, né, a intenção. Peixe ficou doente, o que a gente faz? Ah, compra outro e bota no lugar. Mas não é disso que se trata. Mas o universo da veterinária vem mudando drasticamente. Hoje você encontra cirurgias das mais elaboradas, né, ressonâncias magnéticas, tomografia computadorizada para peixes. Por quê? Porque os veterinários vêm a cada dia se conscientizando e trabalhando em artigos científicos para mostrar que eles são seres que têm consciência de si mesmo e do sofrimento. Agora, André, vamos falar um pouco, né, sobre a questão da psicanálise e como a psicanálise poderia respaldar aí o aquaísmo. Bom, eu acredito que essa questão de ter sido perpassada, atravessada, né, pela psicanálise foi uma fala antes minha do que do Charles, porque eu fui muito empolgada com ele, né, acompanhando na ida aqua show em volta redonda quando numa bela manhã ele diz eu quero ter um aquário bem grande e como a gente comenta na matéria que nós publicamos, a gente fica tão empolgado com a beleza desses bichinhos que a gente quer trazer todos para casa. E o Pedro Ramposo, né, biólogo da aqua show Pedro, grande abraço para você e parabéns pelo trabalho que você realiza junto com toda a galera do aqua show eu sou muito grata ao atendimento de vocês e Pedro vai dizendo não, esse não pode por conta do PH esse não pode porque vai brigar com aquele esse não pode porque não é o perfil amazônico de vocês eu falei poxa vida eu estou montando um aquário com o Charles e eu não posso escolher foi a minha primeira reação eu falei nossa Charles eu lidei com a castração a castração é um termo que a gente usa na psicanálise para falar do interdito da lei daquilo que não dá que não dá para ser e aí eu entendi o quão narcísica a gente lida muito mal com essas barreiras que são criadas na vida você não pode fazer isso e como assim não pode como assim eu que estou escolhendo eu que estou comprando um aquário e eu não posso não, não pode então não é sobre você aquarista é sobre eles é sobre a vida é sobre a saúde deles se alguém deseja ser aquarista precisa pensar sobre isso o respeito a natureza o respeito a vida dos animais o quanto para ter um aquário bonito a gente precisa pensar no equilíbrio e a gente não conquista equilíbrio tentando reproduzir um pequeno espaço da natureza sendo narcísico pensando na gente não é diferente ao contrário fura a gente o tempo todo muitas das vezes a Andréia eu aqui desesperado porque um peixe estava morrendo porque a água não estava de acordo ou porque não estava dando certo fazer algo no aquário a Andréia disse assim para mim nossa Charles mas isso está te estressando muito porque eu tinha o tempo todo que lidar com essa coisa do não dar da frustração dessa castração de ir atrás de informações de estudar de me aprofundar no tema para poder entender que as vezes a coisa não estava funcionando porque eu queria que ela funcionasse do meu jeito e aí eu dizia para ele você é psicanalista você ainda não é um aquarista você está tentando ser então precisa estudar precisa procurar para aprender ser e muitas das vezes quando eu vejo ele um pouco indignado com algumas questões aborrecido porque alguma coisa saiu do padrão ou porque um peixe está doente e eu lembro a ele isso é um hobby é uma coisa com a qual o universo que você está entrando agora então a gente não diz respeito a mim nem a ele mas diz respeito a essas criaturinhas lindas que estão aqui é muito é muito empolgante para um aquarista iniciar uma criança no aquarismo eu iniciei a minha netinha dei um beta para ela no aquário e ela chora porque esses dias mesmo ela esteve no meu consultório só que ela foi no dia da minha folga eu não estava lá e aí a minha filha disse que ela correu para o meu consultório que queria ver o vovô e os peixinhos ela tem dois aninhos e quando ela viu que o vovô e os peixinhos não estavam lá que eu desmontei o meu aquário do meu consultório para fazer dele um aquário maternidade onde tem vários peixinhos que foram crias aqui nesse aquário maravilhoso ela chorou e que deixou a gente muito feliz ela chorou ela quer porque quer vir na casa do vovô para ver os peixinhos e isso está dando a ela o que? consciência de respeito à vida respeito à natureza ela já sabe que não pode bater no vidro ela sabe que não pode tocar no vidro aí ela diz assim pode não né vovô mas ela gosta de botar a mão aqui no aquário aqui em cima por quê? porque os peixes vêm no dedo da gente eles vêm no dedo ela faz carinho na cabeça deles olha que relação bacana que a criança ela já está construindo pode construir com um simples aquário dentro de casa aproveitando que você está falando de crianças Charles fala para o pessoal a respeito daquele trabalho magnífico que é realizado no Inca com crianças que estão com câncer o que eles fazem como terapia? no nosso artigo que vocês vão poder acessar no link eu não vou fazer só o nosso artigo não eu vou colocar para vocês também quem sabe se alguém se interessar em ser aquarista o link do curso do professor Marcos Avarenga com o William da Topical né onde eles ensinam passo a passo de como montar um aquário como esse a loja do Vitor que a gente visitou recentemente vou colocar também o link da página do grande amigo que nós tivemos oportunidade de conhecer o dono e especialista em acarar disco o Vitor da loja Mundo dos Discos A experiência que o André pediu para eu relatar e que eu vou colocar o link embaixo para vocês poderem ver essa experiência também é do Hospital do Câncer do Inca que recriou dentro do hospital na sala de exames e na sala de quimioterapia infantil gente somente quem passou pelo câncer sabe o quanto é ruim a quimioterapia o quanto ela derruba um paciente é da ordem do horror o quanto é da ordem do horror aqueles exames extremamente invasivos muitas vezes e a gente está falando de crianças e aí o Inca o Instituto Nacional do Câncer teve a brilhante ideia de recriar um aquário na sala de exame de quimioterapia o Inca ele criou um aquário ele fez um aquário da sala dentro da sala então ele colocou peixes ornamentais é claro que sem vida gente entendemos isso ele fez da sala um aquário ampliado e a criança se sente como se estivesse de fato é uma sala lúdica um espaço lúdico dentro de um aquário e ela fica encantada com aquilo já outros hospitais muito renomados fora do Brasil eles fizeram aquários aquários de porte pequeno mais ou menos no tamanho de 50 60 centímetros colocaram eles sobre carrinhos esses carrinhos usados por camareiras e levam esses aquários de enfermaria e enfermaria infantil as crianças ficam fascinadas para as crianças ficarem vendo o aquário e ficarem fascinadas com aquilo por quê? porque tanto os médicos quanto os psicólogos descobriram que esse fascínio que a natureza trazida para dentro de casa ou trazida para perto de nós através do aquário ela exerce um poder incrível sobre a mente a psicologia humana levando o sujeito a se sentir bem e com isso a imunidade biológica dele sobe desejoso de viver ele deseja viver por abulsão de vida porque ele está vendo vida e ele deseja viver a imunidade biológica dele sobe e a imunidade biológica dele subindo ele consegue que a sua defesa do corpo que é a imunidade biológica combata as células cancerígenas então entra a quimioterapia e logo depois é necessário que a imunidade biológica dele aumente para que ele combata as células que estão se multiplicando irregularmente então olhem que maravilha isso pode ter de efeito não só dentro da psicologia mas efeito prático ali dentro da medicina que o aquário pode fazer agora é claro no nosso artigo a gente traz também esse artigo que vai estar no nosso link também vai ser o primeiro link da descrição esse artigo a gente trata também dos benefícios psicológicos do aquário André quais os benefícios olha a gente pode pensar que vai ajudar na depressão muitas pessoas relatam que enveredaram pelo caminho do aquarismo porque sentiam um vazio existencial muito grande ou porque estavam sobrecarregados com o trabalho ou porque tinham outras questões pessoais uma outra coisa que eu disse desde o início para aprender a lidar com a castração porque a gente é muito narcísico por natureza muito egoísta a gente sempre acha que é sobre mim que se trata e os peixes o mundo do aquarismo nos ensina que não é disso que se trata a gente também aprende a lidar com o luto que são as perdas enfim esquecer alguma coisa provavelmente fala de pulsão de vida de desejo de viver porque isso é vida todo o tempo por isso é tão positivo levar peixes para as enfermarias com crianças de câncer imagine uma criança completamente circundada pela morte e de repente se deparar com uma coisa dessa natureza então inúmeros inúmeros benefícios que o aquarismo traz como terapia muitos aquaristas eles descrevem já me contaram que iniciaram um hobby por causa de uma depressão e a depressão ela no dizer dos meus pacientes ela torna o mundo cinza e olha o colorido de um aquário aí eles começam a olhar para um aquário e ficam hipnotizados vendo tanta beleza tanta cor tanta vida e parte daquela coisa cinza da depressão não vai embora então o que o que a gente traz com o aprendizado do aquário eu venho refletindo muito sobre isso o que a gente traz com o aprendizado do aquário a gente traz essa coisa de que só pode montar um aquário não é quem tem dinheiro porque qualquer pessoa pode montar um aquário conversávamos por exemplo com a nossa grande amiga a Rosângela da loja Peixe Lim aqui em Valença um abraço para a Rosângela Rosângela beijo grande para você ela já está há 30 anos no comércio a Rosângela também me castrou ela só dizia isso não pode Andréia aquele ali também não pode e a Rosângela ela já já algumas gerações passaram pela mão dela ela costuma dizer que alguns pais levavam os filhos e hoje esses filhos chegam na loja dela homens feitos assim como eu e diz assim a Rosângela aí médicos doutores de advocacia juízes de direito chegam lá Rosângela eu vim aqui ver uma questão do aquário você pode me orientar você se lembra de mim? ela diz assim não me lembro não aí eu vim aqui com meu pai meu pai me trazia aqui eu ficava encantado olhando os seus aquários e hoje eu quero montar um aquário então Rosângela um abraço para você que há 30 anos está aí no ramo e a Rosângela ela também castra mesmo e eu tenho que parabenizar a esses profissionais que dizem não porque não estão só pensando em vender porque eles sabem que se cederem se renderem ao nosso discurso ao nosso desejo o que a gente vai fazer? vai trazer peixes inadequados e vai colocar em risco vidas e provavelmente o seu aquário estará fadado ao fracasso e aí você vai ficar muito aborrecido com o aquarismo de forma equivocada com o dono daquela loja vai se revoltar e vai desistir do aquário e isso para a Rosângela para o Vitor do Mundo dos Discos para o Pedro para o Everton lá da Aquashow é muito importante a gente realçar isso porque Anaé porque está assim de pessoas que vendem peixes e que não estão nem um pouco preocupadas com o bem estar dos animais então se você chegar lá por exemplo um aquário pequenininho eles vão dizer para você pode botar 40 peixes aí às vezes peixes que quando crescerem vão ter um metro e meio de cumprimento mas aí a mentira não vinga e você vai uma vez e não vai voltar mais esses são péssimos profissionais não são profissionais sim mas o que eu aprendi com a Rosângela com outros profissionais foi esse respeito esse carinho que a gente tem com os peixes e a gente vai a cada dia descobrindo que vai para além daquilo que a gente deseja e a psicanálise mostra exatamente isso essa questão do eu não posso tudo aquilo que eu desejo mas eu posso fazer um acordo com o real que falta que a falta faz a falta é essencial porque nos dá a dimensão de vida e vida é isso vida é falta vida é castração é luto é perda e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso e ó isso aqui é uma missão de vida é uma escola que eu aconselho super indico quem quiser comprar ideia alguns pacientes meus para relatar para vocês antes desse aquário que hoje eu fiz de um aquário maternidade onde os alevinos que saem daqui vão para ele para crescerem sem serem devorados pelos outros esse aquário maternidade antes eles estavam montados no meu consultório e os pacientes ficavam encantados em breve quero montar um outro aquário lá no meu consultório porque já estão me cobrando porque eu tirei meu aquário de lá já estão me cobrando mesmo e o que acontece esses pacientes muitos deles inclusive graves ficaram tão encantados com aquele pequeno aquário que eu tinha no meu consultório que começaram a ser aquaristas também montaram seus aquários em casa e hoje eles ficam encantados falando de peixes e gente a melhoria que eles tiveram na análise deles é considerável muitos deles se tornaram clientes da Rosângela é claro que por ética eu não posso dizer mas se tornaram clientes da Rosângela mas olha só Charles isso que você está falando é propiciar ao sujeito esse paciente um olhar para além do seu sintoma para além do seu problema porque quando a pessoa está aduentada emocionalmente psiquicamente ela fica tão ensimesmada nos seus próprios problemas e nas suas dores que como Charles disse tudo é cinza não há brilho em cor e mais nada o que acontece isso que traz o aquarismo pode proporcionar é para além da sua dor então ele começa a perceber que há outras questões que não é só da dor dele que se trata que pode haver sim um colorido nas coisas mais simples da vida quem disse que trazer brilho para a vida precisa ser valioso grandioso é nisso o grande barato da vida está nisso é nessa aquarela nessa possibilidade da gente conseguir enxergar prazer desejo felicidade naquilo que é pequeno sim eu havia perdido um pouco o fim da merda como a gente se propôs a não evitar gente então eu vou dizer pra vocês que eu perdi um pouco do fim da merda que mais retomei agora o fim da merda eu estava dizendo sobre esse investimento de vida essa pulsão de vida e eu ia citar um autor que não é psicanalista mas foi um grande psiquiatra se eu não me engano austríaco esse psiquiatra o Victor Funkel ele tem uma obra na galera magnífica o nome da obra é Razão para Viver eu li Charles onde ele descreve a experiência dele no campo de concentração de Dacal e ele dizia que não havia razões pra que alguém fosse escolhido e morrer então por exemplo uma pessoa um judeu que passasse por um nazista e não tirasse a cobertura ele podia ser morto porque você não estava reconhecendo e prestando a homenagem devida que eu tenho direito mas ao mesmo tempo um judeu que retirasse a cobertura pra um outro nazista esse outro nazista poderia executar ele dizendo assim eu vou te executar porque você jamais deveria ter se dirigido a mim você é um rato você não deveria ter se dirigido a mim então não havia razões pra que uma pessoa sobrevivesse só que ele observou que somente aquele judeu que estava ali no campo de concentração que tinha uma razão pra continuar vivendo após o holocausto após o campo de concentração esses conseguiram sobreviver ele não sabe explicar qual o mecanismo mas ele sabe dizer porque é subjetivo né Charles ele sabe dizer que eles sobreviviam eles faziam o que fosse necessário ele tinha pelo que lutar para além do campo de concentração e ele diz algo muito importante eu como médico psiquiatra ao estar ali no campo de concentração o meu objetivo era terminar um artigo científico que eu estava escrevendo antes de ser preso né então veja é a posição que a gente pode adotar frente aos desgostos da vida isso também é pulsão de vida deseja de viver pulsão de vida em meio ao caos no campo de concentração o desejo do Victor Frankl era movido por suas pulsões ele tinha pelo que lutar sim aí retomando aquilo que a Rosângela dizia hoje em Valença a gente tem aquaristas que são desde médicos juízes renomados até coletor de lixo e o coletor de lixo tem um aquário tão belo e tão dedicado quanto ao meu quanto ao do juiz de direito mas a beleza está nos olhos de quem vê e eu acho isso de uma beleza tão grande imagina aquele que cata o nosso lixo todo santo dia ele chega em casa e consegue recregar ele quer ver o belo ele quer ver o belo em contrapartida o juiz que lida com situações horríveis na justiça ele também quer ver o belo ele quer ver o belo um professor que encontra N dificuldades na instituição escolar que crianças trazem relatos horríveis a respeito de suas situações familiares ele também quer ver o belo então mas a beleza está nos olhos de quem vê isso é algo que o aquarismo consegue alcançar nas pessoas então eu acho que isso é muito importante bom esse vídeo já ficou bem é verdade mas eu acho que valeu a pena eu acho que trouxe pra gente um pouco dessa reflexão psicanalítica a respeito do belo a respeito do aquarismo então é isso esse era o nosso bate-papo de hoje ficou longo a nossa proposta não é vídeos tão longos não é de no máximo 30 minutos esse vídeo inaugura o nosso canal nós fizemos um vídeo vocês vão ter oportunidade de ver inaugurando o canal qual o nome do canal? casal casal psicanálise psicanálise casal psicanálise e esse vídeo inaugura tá? a semana que vem nós vamos falar de mais um assunto de um outro assunto que a gente vai deixar vocês na falta e na curiosidade e quem gostou desse vídeo dá um like compartilha se inscreve se inscreve no canal assina clica lá no sininho isso clica no sininho vai receber as notificações quando foram lançados os novos vídeos semanualmente a gente tá lançando um vídeo e não esquece de entrar nas descrições pra ver aí os links das lojas que nós indicamos do curso aquarista de sucesso do professor Marcos Alvarenga das indicações que nós fizemos e ler na íntegra o artigo que a gente escreveu tá bom? então um beijo grande e um brinde pra vocês e até a próxima pessoal até a próxima